Eu quero trazer mais um vídeo com vocês e hoje eu vou jogar Cat Lifts. Você sabe o que é isso? Gato, pássaro. Nós não chamamos de Cat Lifts. Olha gente, eu vou fazer um momento que eu vou comprar o outro chefe do primeiro. Olha, o primeiro é um facinho. Olha só isso aqui. Agora como que eu não tenho? Moreu. Chefãozinho Moreu. Abriu o caminhozinho aqui. E vai todo o portal. Mas eu realmente tenho muito instalar Cat Lifts que é muito possível. Por isso que eu estou trazendo ali aquele canal. Olha, eu vou escrever uma historinha. Que é só aquele voo por um lantão e caindo nesse plano daqui, olha. Olha, eu quero ver o vídeo. Eu vou ler o vídeo aqui. Pronto. Próximo chefão. É isso. Esse bifo aqui veio. É tipo de... É um tipo de estátua viva. Que cospe bolas vermelhas. Não, ela atirou em mim. Morre. Vou reiniciar. Peraí. Só vou... Gente, vou... Vou aqui. É como eu estou... Pronto. Não, morri. Gente, olha. Eu acabei de enrolar e posso, por favor. Bolei aqui. Pronto. Só para a última vez. Olha, para a pastoria que ele não me percebe. Agora é o de baixo. Nossa. É muito difícil. Gente, voltei aqui de novo. Olha, esse aqui é difícil porque ele é pequeno. Não, não dá. Sério, gente. Não dá. Olha. Olha, eu vou sair aqui com esse chefão. E vamos... Eu vou ir em uma fase aqui. Vamos ir em um só que. E se o que não se dá para vocês. E se o que não se dá para vocês. É uma carola. Não, gente. Olha, eu não consegui... Passar. Então, olha. Eu vou tentar pela última vez. Se eu conseguir, aí... Aí eu termina. E se eu perder, aí eu vou... Perdi. Olha, eu vou tentar pela última vez. Vocês estão vendo que eu morri com a 183. Eu vou ter para a 183. E depois vou ter a 183. Agora vou tentar pela última vez. Amém. Então, olha... Vamos a tentar aprender. Bem,тораic modelo para vender a 183. Vamos, wird a 303. Vamos ver. Pessoal, o vídeo está acabando aqui, então no próximo vídeo eu vou tentar passar aquele vídeo já foi difícil e vou terminar essa frase, tchau.